Oi gente, tudo bem com vocês? Chegamos finalmente ao último vídeo do vlogmas, ao último vídeo do ano de 2018 e eu queria que nesse vídeo desejar para vocês um feliz ano novo, que Deus possa abençoar a vida de vocês cada dia mais, que todos os planos que vocês tiveram esse ano e que não puderam realizar, que eles possam ser realizados no próximo ano e assim, entrega nas mãos de Deus tudo o que vocês desejam para a vida de vocês, que eu tenho certeza que se for da vontade de Deus eles vão se realizar, tá? Que Deus abençoe cada um, abençoe a família, os amigos, os projetos, os filhos, o esposo, a esposa, todos aí que estão ao redor de vocês e vocês também, que Deus abençoe a vida de cada um, todas as áreas, área espiritual, área familiar, área pessoal, Deus possa abençoar grandemente e que esse ano de 2019 seja um ano assim de ricas bênçãos e que possa ser um ano assim que vocês aprendam cada vez mais, que vocês cresçam, que vocês ganhem sabedoria, maturidade e se caso alguma coisa não sair conforme vocês, o que vocês querem, não fica triste, tá? Porque as coisas sempre tem um momento certo para acontecer, se ainda não aconteceu é porque o tempo de Deus ainda não chegou na vida de vocês, mas quando chegar pode ter certeza que vai ser maravilhoso, tá? Então feliz ano novo, um grande beijo para vocês, que esse ano de 2019 venha ser um ano de grandes realizações, um ano maravilhoso e que esse ano de 2018 venha deixar boas lembranças para vocês, tá? Então feliz ano novo e Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau e não se esquece que nós vamos voltar agora só dia 8, tá? A gente vai ficar uma semana aí de férias no canal e dia 8 de janeiro a gente volta com as programações normais, com vídeo terça, quinta e sábado, tá bom? Então é isso, beijo para vocês, feliz ano novo, tchau!